Fica a parte sem você, então aquele robô de bancos na notícia poderia ter sido uma oportunidade de PR positiva Hum, dá pra trocar de roupa Bailando O jogo é bem animado em relação a música, só que vocês sabem que música no YouTube funciona, né? A gente acaba levando até, pode dar algum problema aí, então Eu vou tá cortando as músicas aí, beleza galera? Depois eu posso fazer um episódio especial com as músicas aí Batchiks... Swing Oh, onde você ficou você, cara? É, eu vim pro tempo que eu puder Eu não pago pro tempo que eu puder Eu senti com a maioria das mulheres da Cidade da Liberta, não tem dúvida O que você tá com você, cara? Você se atenta como um arco Triste que eu não sei? Você não sei? Eu não sei se eu puder Do you think I like being like this? Then what's wrong, T? I fucked up. Good and proper. I worked on Algonquin Nightlife 20 years. I beat everyone. Mayors, rivals, drugs, everyone. And this time, I fucked up. I'm the only man in the history of this town with the hottest gay and straight clubs at the same time, and I'm about to lose everything. What are you talking about, T? I don't know if it's that idiot Evan, or the economy, or this fucking cocaine, or the pills, which I am not taking anymore, but this time, I fucked up. I've done a deal with the wrong devil, man. I'm such an idiot. Things have been bad before, man. You get us out of it. I fight, you plant, together we get out of it. Sure, but we've never been this fucked before. Hey, you saved me, man. Made me. Gay Tony will always be the king of this town. You are this town. Gay Tony. I sold a business to two different people, and they each think they owned a lot. Man, we're fucked. So I'll go tell them they gave you the money as a present. If they don't like it, I take them to the special VIP room at the bottom of the West River. It's gonna be very crowded in the VIP room. These are not nice people, and there's a lot of them. And right now, you and me have to go play nice with one of them so they don't start sending rent-a-goomba into the club. Fuck! It's gonna be okay, man. Yeah, whatever. Meanwhile, there's a... There's this... Blogger? This nebish with internet connection? Badmouth me all over town? Do you know this guy? The... The celeberinator? Celeber what? I... Whatever. Come on. Alright, who's the girl? There wasn't a girl, man. There's always a girl. I don't have a girlfriend. Then there's always a girl. I think... I understand. It's like that. Let's go. Let's go. We're meeting Rocco at the driving range. Let's go to the point. It's marked on the GPS. It's funny that even the marking is red. Oh my God. We're doing something for Rocco? The day who took your money? Yes, one of the joys of getting old is being borne around by people below the age of consent in Utah. Don't you mean it's one of the joys of borrowing money you can't pay back? He can take my money, blackmail me, put a gun to my hand, but if I'm caught in bed with him, it's me who goes to jail. Rocco struck me as an insecure prick, but I didn't think he rode like that. He doesn't. I don't think so, at least. You think he does? All that pent-up suburban hard man angst. The fake tan and muscles can be confusing. In fact, he reminds me of Evan. So sue me, I got a type. Yeah, sure. You could call Crazy Coke addict moron a type. You've been reading my Love Me profile? Lonely old husband, he's Crazy Coke with bulging orange biceps. Enjoy your youth, Luis. You don't appreciate it until it's over. Let's go find him. I stayed with more tri. I stayed with you, man. It's beautiful, man. I fell. You fell? Now concentrate. Shut up a second. Ah, tem que ser, tá ali né, o cara né. Caraca, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar no refém que tá ali embaixo, mano. Nossa, agora que eu vi a parada. Eu não queria ver se o cara não, pra mim era pra jogar normalmente, é uma tortura isso aí. Você tem mais do que isso, eu sei. F*** você, ok? F*** você, não há nada mais. Por que ele está movendo? Verdade, se eu conheço. Não Rocco tem alguém para pegar o batalhão? Você conhece o cara, não você? Eu não imagino que ele tem muito amigos. F*** isso aqui é meio complicado, mano. F*** isso aqui é meio complicado, mano. F*** isso aqui, ó coçadinho. Oh, tenho certeza você tem muito. P*** é meio focado. F*** isso aqui. F*** isso aí. P***... F*** isso aí. F*** isso aí é w 맡 síguides. F*** isso aí. F*** isso aí. F*** isso aí, o cara do pé do cara. Cu*** o cara do pé do cara. F*** o cara aí. F***. É difícil pagar isso aqui, mano. Ah, tá bom. Ah, dá pra mirar, pô. Maluco, eu tô no saco, velho. Ah, eu amo. Right here, right now. Needs musk, don't? To be honest, I never fancied the game. I found the clothes you have to wear kind of unflattering. Vocês estão no saco dele, mano, são sacanades. Agora é certinho, agora. Caraca. Hahahaha! Oh, eu sou f***. Help me! Eu não quero pensar sobre o problema que nós tivemos se eles matarem o Rocco. Vamos lá. Jesus Cristo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? Eu não quero morrer! O que é isso? Você é meu! Olhe o meu lado! Você está me nervoso agora! Caramba! O que é isso? Eu estou tentando recarregar, é bola! Mulher que está rolando, eu estou tentando recarregar e está rolando! É bola! Bola que carrega! O que é isso? 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 Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL! Jesus Christ! Get me a holda! Oh, fuck! I don't wanna die in a ghost car, you cack'n! Sinto um! Política! É uma mulher que eu estou fazendo! Calma o combustível! Chame que pegue a bola! Acontece um! Quase! Achei o combustível! Aqui quem bate bala e sonhou! Alguém! Achei o combustível! Que quebra? Achei o combustível! Achei o combustível! Achei o combustível! Tchau, seu otário. Eu acho que você nos deu aqui, T. Obrigado por isso. A morte com dignidade. Legal. T, eu só amo seu novo amigo. Meus amigos. Obrigado, Luz. Nós temos que dizer assim. Por favor, Luz. Vamos lá. Estamos perto da velocidade máxima nesta coisa. Oh, realmente? Quando você se tornou especialista de golf? Oh, eu não sei. Oh, vamos lá. Muito show, mano. Sério? Ele levou embora. Eu não sei. É mentira que eu vou ter que apatado. Eu vou ter que apatado aqui. Ei, Luz. Eu vou me preocupar com esse cara. Como um bom caso de cobre. Cobre são fácil de sair de. Acredite-me naquela. Obrigado por compartilhar. Nós somos negócios, nós compartilhamos tudo. A enfatização é no negócio, mano. Você pode manter os cobre para si mesmo. Desculpa, mano. Mas eu realmente nos deu a gente aqui, Luz. Tony, mano. Você tem que calma. Você está realmente te empurrando. Sim, bem. Se você não está me empurrando, e isso é uma operação de dois-mães como deveria ser, talvez as coisas estarão ficando melhor. Oh. Eu estou me preocupando por isso agora. Claro. Quando eu vim para os clubes, você me perguntou para um estupido como um chão. Você nunca me deixou de fazer isso. E você faz negócios sem nem me dizer. Até que vem hora de proteger a gente de quem você tem o seu papo. Tudo bem. Tudo bem. Talvez eu tenho você por conta. Aqui estamos, mano. Desculpa, ok? Ouça, Lu. Você gostaria de pagar Mori uma visita? Ele diz que precisa de ajuda com algo. Eu sei que ele é um pouco de um chão, mas nós ganhamos um homem dinheiro e eu não quero ele em qualquer lugar perto dos clubes. Eu te sento. Esse cara é um bomba social. Eu vou ver ele. É, ganhamos mil e... Mil quinhentos. Sessenta por cento. Tempo, três minutos. Dano no jogador. É, tomei tiro, né, velho? Tomei tiro. E receber mais um contato. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Esse foi o hashtag de número dois. Certo? Do detonado do... Baladas do Tony. Só Tony, beleza? Tudo que lembrar. É, dizer que... Só Tony, beleza? Esse foi o hashtag da DLC Tony. Tá tranquilo? Então deixa o like aí. Não deixa de avaliar o vídeo. Deixa nos comentários de vocês. Que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse novo detonado, né, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!